Música Bom dia, está no ar o programa Instaclasse TV, o programa do SintRN em defesa da educação pública. Hoje estamos inaugurando os nossos programas especiais de férias, aqueles programas tradicionais já do período de férias, onde a gente aborda, aprofunda temas. E o tema de hoje é o modelo de escola cívico-militar, um modelo que tem sido apontado como a solução para os problemas de disciplina nas escolas, mas que as entidades que defendem a democracia, que defendem a escola pública, têm protestado veementemente contra a sua implantação. Nós convidamos o coordenador do movimento dos policiais antifascismo para conversar um pouco conosco sobre o assunto. O nome dele é Pedro Tchê. Bom dia, Pedro Tchê. Bom dia, Lenildo. Tudo bem. Então, a ideia de se ter uma escola que seja dirigida por militares, isso funciona, na sua opinião, enquanto profissional de segurança? Bem, a gente tem que entender que o militarismo serve a alguns propósitos. O militarismo é ótimo para a defesa de fronteiras, por exemplo, para ações de pronto emprego, ações de guerra. Agora, a gente tem que perceber, ou fazer uma análise melhor, se o militarismo é bom para a vida civil. E aí, dentro da vida civil está, por exemplo, a segurança pública, está a educação. Bem, a minha percepção é que é um aporte muito negativo, é um acréscimo muito negativo. A educação precisaria de outros acréscimos e não desse acréscimo específico. Os pais, mães, que enfrentam problemas sérios, você como policial sabe o nível de insegurança que a gente está aí, o nível de violência em que o país inteiro vive. Esses pais veem esse modelo como uma possível solução, uma possível saída para isso. Por isso que fazem essa defesa. Como é que você enxerga isso? Bem, quando a gente tem que ter um cuidado com a escolha de saídas fáceis. Se a gente tem problema com os nossos filhos, seja no âmbito doméstico ou seja no âmbito educacional, com certeza você não vai encontrar respostas fáceis. Então, não vai ser, por exemplo, o acréscimo de militares dentro de uma escola que vai modificar a forma como o seu filho lida com a vida, lida com seus próprios parentes, lida com sua escola. A gente tem que observar, por exemplo, a instituição que é mais próxima, militar da gente, que é a polícia militar. A polícia militar tem seu trabalho reconhecido, tem a sua eficiência, mas também traz muitos problemas para quem convive diretamente com ela. E aí eu falo os policiais. Você sabia que o índice de suicídio entre policiais militares é seis vezes maior do que na população comum? E o índice de adoecimento mental é muito maior também? Então a gente tem que analisar, será que um sistema que traz esse resultado para aqueles que são do seu interior, o que é que vai fazer com os alunos das escolas públicas? Ou seja, a reprodução de um modelo que já não está dando certo para os próprios militares, isso se estender para as nossas crianças. Você vê a possibilidade dessa pressão que o policial militar sofre trazer consequências similares para os alunos? Como eu disse, e aqui é desvalorizando de forma alguma o trabalho dos policiais militares, muito pelo contrário. Tem a se valorizar o que eles fazem de bom, mas o grande problema está principalmente na instituição, que ela, por exemplo, é antidemocrática. Um policial militar de baixa patente, de mais baixa patente, ele tem que pedir muitas vezes autorização de fala para uma mais alta patente. Você imagina isso num ambiente escolar, um aluno não é dentro de sala de aula questionando o professor, mas pedindo direito de fala e o professor podendo negar o direito de fala ao aluno? Então como é que ele vai poder fazer a construção de conhecimento? Como é que vai ter uma bivalência professor-aluno, aluno-professor? Quando, na verdade, um se coloca como uma suprema autoridade e o outro como um servil subalterno. Então não é interessante para as perspectivas civis, educacionais, que justamente não é interessante também para o próprio policial. É interessante isso que você diz. Houve uma luta muito grande no Brasil para que se democratizasse a educação e que o aluno tivesse direito, inclusive, até de questionar o professor de forma respeitosa, claro, mas poder debater em cima de algum assunto que ele tem e questionar aquela informação. E aí, essa ideia de pedir permissão, até mesmo para falar, não seria nem para questionar. Só falar já precisa de uma permissão. Fora uma série de outras coisas comportamentais que a gente tomou conhecimento. Envolve fardamento, envolve o cabelo. Eu não poderia participar de uma escola, eu estou fora, né? Teria que cortar o cabelo, assim, obrigatoriamente. Então, o que eu queria que você comentasse é como é que essa criança, esse adolescente, que está nesse auge, nesse momento de autoafirmação, como é que ele vai encarar isso aí e qual é a repercussão disso na casa e na sociedade? Se você for pegar os países que têm os melhores índices de educação, tem uma palavra que eles adoram, autonomia. Justamente, o aluno ter autonomia de construção, produção, de crítica, de elaboração. Já no método que estão querendo implementar aqui no Brasil, cívico, militar, você tem um aluno na perspectiva diferente. Como nós dissemos aqui, é um aluno que tem que pedir direito de fala, tem que pedir permissão de fala. Alguns podem achar isso muito bonito, mas isso faz com que, justamente, aquele aluno, aquele cidadão, ele seja um cidadão de cabeça baixa, seja um cidadão que aceita as coisas, que não tenha criticidade, porque ele já vai ser educado desde o início a ter que baixar a cabeça e dizer sim senhor e não senhor. E não tem nenhuma capacidade, não tem nenhuma oportunidade de simplesmente se expor, se colocar enquanto agente ativo. Então, é muito problemático, né? Você tem a questão da fala, você tem a questão da despersonalização. O militarismo, com esse símbolo, digamos, o cabelo cortado, barba feita, no caso das meninas, uma saia, um brinco de pérola, também tira a questão da individualização. E é importante demais para a formação do aluno, para que ele se situe no mundo, ele ter a percepção de quem ele é, do que ele gosta, quais são suas referências e como ele se porta. Se você fala para ele ser um ser, um robô, que tipo de cidadão você vai esperar? Um cidadão omisso, um cidadão que não se compromete, um cidadão que não faz parte, que vai simplesmente acatar ordens. E eu acho que não é o nosso interesse enquanto sociedade ter esse tipo de cidadão. Essa criança, esse adolescente que perdeu a identidade, que ficou tudo no padrão militar, tudo igualzinho. Não corre o risco de ir lá fora, isso se reverter e haver o contrário, uma revolta? Bem, a questão do aluno, como ele recebe isso, depois como ele exporta isso, como ele vai vivenciar com isso na vida adulta, é uma questão, sim, a se analisar. Como nós dissemos, o militarismo para pessoas já adultas, formadas, 18, 19 anos, já consegue dar resultados muito negativos no âmbito pessoal. Falamos da doença mental, dos males mentais, falamos também da questão do suicídio. Isso também vai ser transportado para o aluno. E a questão depois de se rebelar contra o próprio sistema é até intuitivo, porque é uma revolta que se tem. E deixar muito clara uma coisa, militarismo, como eu disse, tem seus efeitos bons, tem seu lugar, seu espaço de fala, digamos, de realização, mas também ele não é feito para todos os espaços. Então, no ambiente civil, isso causa problemas. A gente pode ver, por exemplo, a atuação da polícia militar, dos bombeiros militares, que muitos bons profissionais têm, mas tem outros profissionais que não seguem essa tal disciplina, essa tal ordem. E aí, cometem atos que não são os atos de acordo com a lei, com a ordem. E aí, bem, eles têm regramento militar e foge-se a isso. Então, não é um regramento militar que vai impedir alguém de fazer algo. Ok. A gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Extra Classe TV Especial de Férias. O SintiRN, maior sindicato do Estado, acaba de completar 30 anos. São três décadas de um sindicato que foi gerado na resistência à ditadura militar, uniu todos os segmentos dos trabalhadores em educação na defesa dos seus direitos. E hoje é referência na defesa da educação pública. Um símbolo ativo de inovação, coragem, resistência e luta. Parabéns a todos e todas que construíram e constroem essa história. SintiRN, 30 anos. Estamos de volta com o Extra Classe TV Especial de Férias. Hoje, entrevistando o coordenador do movimento dos policiais antifascismo, Pedro Che. Pedro, quando a gente coloca esse debate nas redes sociais, o Sinti está puxando, está fazendo reunião, está fazendo encontro, você tem ajudado, inclusive, nesse trabalho. Alguns dizem assim, poxa vida, mas é só não colocar o filho lá. Quem não quer, não é obrigado a colocar o filho lá. Qual é, então, o problema que está por trás da criação e da implantação e dessa divulgação massiva desse modelo? Bem, nós temos duas questões. Uma, eu diria que é financeira e uma outra ideológica. A primeira questão financeira é a seguinte, para que essas escolas se estruturem, justamente está se tirando o recurso das escolas normais. Está se havendo um contingenciamento do que era para ser distribuído entre todas as escolas e aí você está reforçando algumas escolas em detrimento de outras. Então, não é simplesmente onde eu quero colocar o meu filho ou não. Na verdade, as escolas, no geral, vão ser precarizadas e vão ser ainda mais precarizadas para que se sustente um modelo que não tem eficiência no mundo. Ou seja, aquele pai e a mãe que fazem a opção de não colocar o filho na escola cívico-militar se obrigam a ver o recurso que seria do filho deles, da filha deles, indo para esse modelo de escola, não é isso? Isso mesmo. E tem outra questão também, que justamente é a questão ideológica. O problema não é que é ideologia de direita ou de esquerda, mas está-se provado que a perspectiva de que tem esse modelo é uma perspectiva puramente ideológica. Os resultados das escolas militares são similares às escolas dos institutos federais. Por que não se federaliza ou se não busca outras formas para se melhorar a educação? E por que se escolheu esse método? Você falou aí sobre essa similaridade de resultados entre os IFs, que é um modelo que fez sucesso no Brasil todo, aclamado e tal, e esse modelo cívico-militar. Os dados, eles gostam de apresentar dados que mostram eficácia desse modelo. Como é que você vê isso? Bem, as escolas cívico-militares, elas recebem seis vezes mais recursos por aluno do que as escolas normais. O que falta não é disciplina, não é disciplina moralizante. O que falta é estrutura, o que falta é recurso, o que falta é a gente acreditar que a educação pode ser o motor de mudança da sociedade. Não a ordem e a disciplina, mas sim o conhecimento, sim a ilustração, sim as pessoas saberem como são enquanto cidadãos, o que elas é de direito e saber cobrar isso do Estado. Nisso, já automaticamente a gente tem uma melhora tanto do serviço da educação como do serviço do Estado, propriamente dito, através da própria fiscalização, do sentimento de pertencimento. A população não se sente parte disso. A partir do momento que ele tem educação e ele é empoderado, e ele sabe os mecanismos, ele olha e fala, isso aqui está errado. E eu, enquanto cidadão, sei que eu posso interferir. Essa história de uma disciplina, de que esse modelo traz um princípio ético, isso foi quebrado pelos fatos. A gente já tem vários, vários exemplos aí de distorções graves aplicadas em escolas que usam esse modelo, não é isso, Pedro? Sim, tem casos de abuso de toda forma, certo? Não que, digamos, aí eu não estou criminalizando exatamente, mas para a gente quebrar essa perspectiva, essa ideia, a panaceia de que a escola militar é uma escola diferente. Não, os vícios que tem no ambiente civil, que tem na TV aqui, que tem na escola privada, que tem na polícia civil, que tem na polícia militar, eles existem também nas escolas militares. Então, não é um mundo à parte, não é um mundo dos sonhos. O pai tem que entender isso, que há humanos de toda forma ali, e se há humanos, há erros. Então, os mesmos abusos ou abusos que acontecem em escolas públicas, eles estão também passivos de acontecer em escolas militares. Talvez até com algum teor a mais. Porque você é mais protegido, com a autoridade. É por um rigor a mais e por uma ideia de que você não é igual ao outro. No militarismo, a ideia de hierarquia é muito diferente. Você pode ser o meu chefe, sabe? Mas você não é, digamos assim, você tem limitações nas suas ordens, que você transfere a mim. Já numa perspectiva militar, essa limitação é menor. Então, um coordenador, uma pessoa que esteja dentro da escola, a relação dele com o aluno não é nem de perto, nem de perto vai ser de igualdade. Vai ser uma relação de muita diferença. E aí cabe o abuso. Quando a gente não se reconhece enquanto igual, enquanto igual a gente percebe no outro inferior, fica muito mais fácil a gente cometer abuso, porque a gente acha que o outro está sujeito a isso mesmo. Ok. Nós conversamos com o Pedro Che, coordenador do Movimento dos Policiais Antifascismo, dando aqui uma aula para a gente sobre a questão do modelo cívico-militar. Pedro, muitíssimo obrigado por sua participação. Lenino, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição, viu? E com isso, nós encerramos o primeiro programa especial de férias dessa série. No próximo domingo, nós nos encontramos de novo aprofundando outro tema desse nível. Até lá!